Música Personalidades negras ganham destaque em obras renascentistas, barrocas e neoclássicas. O projeto Negro Nobre é do designer Alberto Pereira e está exposto na Escola do Legislativo. Música A proposta do artista é valorizar obras de arte dos séculos XV, XVI e XVII, quando os negros não eram representados, inserindo imagem de personalidades negras em pinturas clássicas. Como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, incorporado ao general russo Gaviril Veselinsky. O tetracampeão do mundo e hoje senador Romário e o cantor Gilberto Gil, ambos representando Napoleão Bonaparte. Tim Maia é o rei Augusto III da Polônia. Alcione se faz presente no quadro Retrato de uma Bela Mulher Negra. O projeto surgiu, na verdade, de uma brincadeira, com uma foto e fotos de Facebook. E aconteceu das pessoas gostarem e deu de eu pensar nisso como um projeto e formular isso de uma maneira que eu tratasse de empoderamento, tratasse de personagens negros e que eu inserisse isso em um mix disso, de arte, com um protesto, um pouco de ironia, um pouco de humor. Tudo isso de maneira leve. Chamar a atenção das pessoas através da arte. É desse jeito que o designer Alberto Pereira espera que a mensagem possa chegar a cada um que vier à exposição. Sabia que eu precisava comunicar melhor e pessoas que as pessoas conhecessem. Então foi uma escolha para se tornar, de fato, popular. Então eu escolho o seu Jorge, eu escolho o Joaquim e que são expoentes em diferentes tipos, tanto de arte quanto de cena, na cena política, na cena artística, na cena musical. Tinham pessoas novas, tem pessoas que estão entrando em destaque agora, mas foram todos selecionados a dedo. Trouxeram para o Brasil figuras que eram reis também em seus países, para ser escravizado aqui. Então a gente precisa resgatar e através da cultura, não tenho dúvida, que é uma das maiores possibilidades. Legenda Adriana Zanotto